Desde 1990, a Tati Gestão de Condomínios administra vidas nas áreas contábil e jurídica. Olha só! Uma história que se desenvolveu aos poucos. Foi construída, como diz a Jaqueline. Ela e o marido começaram a administrar condomínios a pedido de um cliente, há 36 anos. Em uma era pré-internet, computadores, sistemas ou inteligência artificial, o Sérgio conta que todos os processos administrativos eram feitos quase que de maneira artesanal. Era uma máquina de escrever elétrica e um telefone. O resto não tinha mais tecnologia. Hoje a gente tem muitos recursos, telefone, e-mails, computadores, tudo isso hoje vem favorecer ao nosso trabalho. A gente foi evoluindo, depois fazendo orçamentos para o condomínio, apresentando os fornecedores, empresas terceirizadas, tudo isso daí que veio colaborar com o nosso crescimento. Hoje as máquinas trouxeram a evolução para o trabalho, facilidade para o dia a dia da empresa e dos clientes. A Tati cresceu. Está hoje presente em quatro cidades. São Paulo, Praé Grande, Cotia e Mogi das Cruzes. São mais de 30 colaboradores. Mas ao longo dessa jornada, uma característica não mudou aqui na empresa. A gestão humanizada, que entende que cada condomínio é a união de muitas famílias. Hoje nós buscamos excelência na qualidade de atendimento, porque está faltando muito na humanidade em si. O atendimento pessoal, escutar as pessoas. As pessoas estão sentindo falta disso. E aí a gente convida, o pessoal vem tomar um cafezinho, senta, conta os problemas. E aí isso a gente já vai tirando de frente. Além de administrar condomínios, o grupo também atua com assessoria jurídica, em parceria com uma empresa especializada em cobrança para recuperação de créditos, o que evita demandas judiciais. Nós oferecemos basicamente a parte de recuperação de crédito, tanto o judicial e extrajudicial. Nós temos um parceiro hoje que exclusivamente supra as demandas que viraram judiciais e que ainda não são judiciais. Então faz a recuperação de crédito, isso é bem importante. Trabalho de boletos em aberto, então isso administrativamente já vai entrando para o caixa. Isso alivia bastante o fluxo de caixa dia a dia. Todos os serviços podem ser acessados pelos clientes de maneira imediata, por meio do aplicativo da TAT, desde prestação de contas do condomínio até o envio de segunda via de boletos. Tudo com muita transparência e agilidade. Hoje, em todo o estado, a empresa administra 120 condomínios, mais de 10 mil boletos emitidos todos os meses. E a perspectiva é de ampliar cada vez mais a quantidade de condomínios parceiros de uma gestão diferenciada, humanizada e eficiente. A TAT tem nos atendido de forma desejada e principalmente porque o edifício Porto Real, ele prima pela qualidade da prestação dos serviços. E a TAT tem nos correspondido exatamente nessa nossa necessidade. E essa eficiência que a TAT tem demonstrado nesse tempo todo é essencial para a satisfação dos condôminos, que em todas as suas demandas são atendidas. É uma empresa onde os gestores participam imensamente junto com o processo do dia a dia da empresa. É muito fantástico trabalhar com a TAT. 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 TAT.